Unboxing do Nintendo 3DS, edição especial Super Smash Bros. Enquanto eu tava na internet procurando algum produto pra poder trazer pra vocês, eu achei esse Nintendo 3DS num preço surreal. E eu nem tô exagerando, eu paguei menos de 20% do valor dele. Eu comprei esse console no Mercado Livre, num garimpo que eu tava fazendo. Aparentemente, o antigo dono desse console havia comprado esse videogame pro filho dele. Só que o console ficou um bom tempo parado porque a criança não se importou com o presente, largou na primeira semana, tá ligado? E o pai resolveu vender, só pra poder levantar uma grana. Esse console é um sonho de infância pra mim, tem muito jogo que eu vou adorar jogar. E ele com certeza vai ficar muito bem guardadinho na minha coleção. E ele com certeza vai ficar bem guardadinho na minha coleção. E ele com certeza vai ficar bem guardadinho na minha coleção. E ele com certeza vai ficar bem guardadinho na minha coleção. Se você quiser fazer alguma pergunta pra mim sobre hardware ou algo do tipo, é só me seguir aqui na rede ao lado. Eu sempre tento responder todos vocês. Esse console atualmente tá custando cerca de 4 mil reais. O valor que eu paguei foi 600 reais. E olha que foi porque eu não pechinchei, porque se eu tivesse pechinchado, talvez eu conseguisse um desconto ainda maior. Pelo preço que eu paguei e pelo nível de conservação do produto, a nota dele é um 10 redondaço. Por fim, a charada que eu vou deixar pra vocês dessa vez é... O que é o que é? Quanto mais se seca, mais molhado fica. A resposta e os comentários corretos vão estar no próximo vídeo.